E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o papai Damião, o papai Bruno, o papai Sérgio, o papai Davi, o papai Leandro, o papai do Enzo, que a mamãe já tá lá na sala de cirurgia, daqui a pouco a gente vai entrar. Ah, daqui a pouco vamos começar a chorar aqui, é isso sim. E é a vida, né? É o dia mais feliz das nossas vidas, realmente a hora que você der o ar da sua graça, a hora que a gente vê a sua carinha, realmente vai ser inesquecível. Inesquecível, tenho certeza. Inesquecível, tenho certeza. Inesquecível, tenho certeza. Inesquecível, tenho certeza. Inesquecível, tenho certeza.